Alô batidão estroda, alô DG, mais um hit que vai dominar o Brasil, hein Tá querendo meter o passinho, rabeta nervosa, faz um quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho, ao som do pontinho em qualquer baile ali incomoda Senta, contrai, de frente, de costa, de frente, de costa, de frente, de costa, de frente O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha, na salinçazinha, salinçazinha Na salinçazinha, salinçazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha, na salinçazinha Sali sozinha Sali sozinha Sali sozinha